Nós fizemos o orçamento de 2019 com previsões, o governo federal nos fornece de dados de crescimento do país, foi colocado para 2019 que a economia do país ia crescer 2,50%, isso não aconteceu, até o momento só cresceu 0,8%. Então isso afeta a arrecadação do município, porque a atividade econômica diminui, então isso afeta a arrecadação. E com isso nós temos que tomar as devidas providências para adequar a despesa, para que possa fechar o ano financeiro, equilíbrio entre receita e despesa. O orçamento de 2020 deve ser de quanto agora, secretário? O orçamento do município é de 3,33 milhões. Para 2020? O orçamento do município. Mas se for em comparação ao orçamento de 2019, ele é menor que o orçamento de 2019. Ou seja, é necessário também a prefeitura otimizar recursos, mas também a população fazer a parte dela, correto? Sim, corretamente. Os impostos, é muito importante a questão do IPTU, 15% é obrigatório a aplicação na saúde, 25% na educação. Então, não aplicamos só isso. Na saúde, por exemplo, nós já estamos com 27% de aplicação na saúde dos recursos próprios.